O órgão de comunicação social, lembre-registro e o Conselho de Imprensa, tem que ir ao código de tecnologia, ou de pela grande segurança, mas jornalista Cira, bem-vindo ao atividade jornalístico. Conselheiro Conselho de Imprensa Florindo Benevides Ratoquestão, relaciona o desentendimento entre jornalista ou membro PNTL, no guarda município de Ilha e Terreno, bem-vindo ao atuação onde muda o obrigatório o vendedor ambulante Cira e a Campombaro. O desentendimento, PNTL, esquadra Dom Alessio Loury, jornalista na Enrua, onde ralo a identificação, mas bem-vindo ao finalizar, conselheiro na Enlima, Rússia Conselho de Imprensa, raloqueras a advocacia para jornalista na Enrua e a esquadra PNTL, Dom Alessio Comoro. Tuir Florindo baseia a lei de comunicação social no Estatuto Conselho de Imprensa, órgão de comunicação social no Beresisto e o Conselho de Imprensa, tem que ir ao código dentólogia do protocolo Rodibel e assegura serviço jornalista na Enrua e Terreno. E a quarta barrala é a advocacia direita, direita vai a esquadra polícia Dom Alessio, tenta que escolhi, explica a situação, acontece com a jornalista na Enrua, tenta que escolhi, explica a música, como nada, esquadra Dom Alessio Lian, quando está, e tem problema outro, quando está, o código dentológico. O código dentológico é importante. Qualquer órgão de comunicação social tem que ir ao código dentológico. E tem código ético, tem que ir ao código dentológico. é o código dentológico, mas não é o código dentológico. Qualquer órgão de comunicação social não é registro, e se o Conselho de Imprensa é baseado na comunicação social, no estatuto do Conselho de Imprensa, tem que existir órgão, desculpa, o código dentológico. Não é função, não é papel, não é saída. Mas quando está, tem que apresentar na parte, identidade, ato, não é, facilita a entidade livre da atual entrevista, facilita aativeira para atuar a segura e ter nenhuma segurança raciça. Nerd dia. Então, ainda, é dia melhor para atuar a segura que é, nem jornalista, jornalista, mais atuar a cobertura, atuar a informação para o público. E a fatiga nesta representante jurista, Sérgio Quinta Sateten, da Lá Barac, membro PNT de Sira interpreta a sala de foco em detenção na identificação, também baseia dentro do artigo 5º no recinto do Código Penal. Da Lá Barac, a polícia Sira usa o artigo 53 de cidadão, que não é qualquer cidadão. A polícia não é direito, baseia no artigo 53. Sira diz que o Código Penal é a capturação, mas não é identificação. O ralo é identificação, o lúrreo é uma, tal uma recarreta, depois tal, onde é sede, depois sem movimentação. E daí não é identificação, nem significa detenção. Lá, os bens, é identificação. Detenção não é de uma liberdade para você se movimentar. A polícia Sira não precisa de formação quando é o Código Penal. A ação não é de uma polícia, o jornalista na rua, não é de uma detenção, mas é de uma identificação, também limita a liberdade e a fato em público, não é de uma jornalista, mas é de uma amarrota. A polícia, a identificação do jornalista na rua, não é de uma terça cala mais ou menos do qual o liu e a comorou, não é de uma cobertura, não é de uma atuação, para o vendedor Sira, Nebifan, Moto e Estrada Ninin. Equipa Cobertura, GMN.